Corrida é corrida, porque na verdade a gente está com um desempenho muito bom, né? De quatro corridas a gente fez duas pólis, a gente fez 50% das pólis e mesmo assim a gente é vigésimo. Quer dizer, alguma coisa está errada, a gente está trabalhando e entendendo isso, entendendo por que a gente não conseguiu chegar no fim em algumas corridas. Nosso carro estava muito bom hoje de manhã no treino, obviamente a gente colocou pneu novo, acho que não foi todo mundo que colocou pneu novo, a gente quis colocar porque a gente tinha uma corrida que a gente ia largar na pólis, então a gente queria entender como é que ia estar o carro. Foi muito difícil, o Felipe estava muito bem, ele relargou todas bem, as primeiras voltas sempre com o pneu um pouco mais frio, ele tinha mais desempenho que a gente, o desgaste estava muito alto de pneu, então por mais que parecia que a gente estava tranquilo, a gente estava brigando ali com o carro, tentando administrar o pneu. Então é isso, acho que a gente está bem, eu estou satisfeito na corrida, o ritmo era rápido, tem algumas coisinhas para melhorar no carro e eu estou muito feliz, feliz de vencer, a equipe fez um trabalho muito legal, e a gente começa a escalar o pelotão aí no campeonato de novo.